E aí, TG Novato, quem é essa mina aí, caralho? Toda se exibindo, toda jogando aí pra nós Não tô entendendo, viado Toda perigosa Só ela, viado, só ela, só ela quer dançar? Vixe, olá, cuzão, tá chapando essa mina aí Só ela quer dançar no baile Quer se achar atração, hein? Vamos que vamos, vamos andar pra elas assim, ó Ô, novinha, ô, ô, ó, novinha, ei, ei Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pro lado eu te macheto Olhou pro lado, eu te mato, 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 eu te m Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Chupa o copinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pão sair leitinho Chupa o copinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pão sair leitinho Esse aí é o meu mano de ser novato, preparo pra paciente E aí E aí E aí E aí